E por que você saiu do Maranhão? Tem alguma coisa que tu não responderia? Tem. E eu sei o que é? Vai quebrar! E oi! Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar meu café com leite? Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar meu café com leite hoje? Por favor, né? Me respeita. Pega só um pouquinho de café só pra molhar. E hoje eu tô feliz porque o episódio, amor, é com uma amiga minha. É uma grande amiga minha. É! Vocês vão saber já já. Bota um pouquinho de leite. É leite em pó ou leite líquido? É leite! É leite! Urra! Toma, bufo. Calma aí, deixa eu provar. Ai, que delícia. Quente. Gostoso. E saboroso que nem a minha convidada. É, amor. Tu pensava que eu tô sozinho? Não, Nanina, não. A minha convidada de hoje, ela é uma das maiores influenciadoras do Maranhão. Blogueira, ícone fashion e, meu amor, ela já ganhou o prêmio Glamour Geração Z. É, ela é humorista, modelo, maquiadora. Ela é tudo o que você imaginar. Acumula mais de um milhão de seguidores em todas as suas redes sociais. O nome dela é Alexia Brito. Mas pra você é Bota Pó. Vem, Bota Pó! Amiga, bota... Fala, bota, 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 bota. É, Bota, 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 cães, 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 cães. Amiga, Gabela? Tu gostou do Lowkey? Sara tá muito bonita. Tu achou toda, mãe. Dá uma voltinha pra gente. Uhra! Tu veio diretamente de onde? Do Maranhão, amor. Do Maranhão? Lógico. Já tá há quanto tempo aqui em São Paulo? Amiga, eu tô aqui desde o baile da Sephora. Era só uma visita, né? Era só uma visita. Já tá há quanto tempo? Quase um mês. Já vamos dividir o aluguel, a conta de água... É, a divisão das despesas, aquela coisa, né? Old! E o babado é o seguinte, eu estou super de boa agora, super livre. Tô nem ali pra roteiro, briefing, porque eu tô com uma amiga minha, né? Então, eu já sei de coisas que vocês não sabem. E vocês não vão saber, porque é babado, né amiga? Não pode. Tem coisa que não pode falar, abafa. Mas hoje vocês vão saber de muita coisa, porque essa menina aqui era uma caixinha de surpresa. Mas, ó, não sei se tu já viu, acredito que sim, mas quando eu recebo uma pessoa, a gente sempre faz alguma coisa do café da manhã. Lógico, vamos fazer. E o babado de hoje foi um pedido dela, né? Então vocês vão saber agora no cozinhado, porque eu vou cozinhar com a bota-pota. Tu cozinha com o meu cozinho? Não, amiga, eu cozinho como eu cozinho. Com o teu cozinho, né? Não, com o meu cozinho. Ah, com o cozinho. Ah, entendi. Roda a vinheta, bota-pó. Roda a vinheta. Uh! E oi! Um, dois, três e... Bum! Bum, bum, bum! Vamos lá, o babado é o seguinte. O cardápio do dia é uma coisa que bota-pó pediu. Ou seja, o que é que vamos cozinhar hoje, bota-pó? Beiju. Beiju? Beiju. O que é beiju? Amiga, beiju é a mesma tapioca, porque no Maranhão a gente chama de beiju, beiju doce, beiju salgado, tanto faz. Editor, mostra pra gente, porque assim, pra mim, beiju é um tipo de tapioca mais grossa, e tapioca é a tapioca. Mas lá no Maranhão, beiju é tapioca de forma geral. Beiju é de forma geral. Tu come muito beiju? Lógico. Tu dá muito beiju? Não. Ai, como é que... Qual foi o último beiju da bota-pó? Ai, amiga, eu nem lembro. Faz tanto tempo. Faz muito tempo? É que agora eu tô focada mais na minha carreira, no meu profissional, não quero saber de bof, não. Nossa, ela nunca foi muito, né? Ah, eu não sou tão assim, não. Tu sabe, né? Eu sou mais de se apaixonar mesmo. Juro, gente, o pessoal chega na botinha, porque a botinha é uma grande mulherona. Os bofes chegam aí, e a botinha fica até... É que eu sou pequenininha. Bora, ó, antes da gente começar, eu vou te servir, né? Peguei aqui a xícara. Xícara? Como assim, bicho? Você tá doida? A gente toma café na taça. Eu só tomo café na taça, querido, bora arruma uma taça agora. A senhora quer café na taça? Lógico! A senhora é babadeira? Lógico! A senhora fez? Lógico, vai onde? Não. Olha, na taça. Ai, dessa vez que eu gosto, fechou, mãe. E essa daí é de cristal, viu? Old. Old. Lógico, eu gosto assim, me sinto, né? Amiga, o pessoal pergunta muito, na verdade. Mulher, o que é olde? O que é olde? Olde é uma confirmação, né? É tipo assim, vamos supor, nossa, a botinha tá bonita. Olde. Botinha, aquele boi é belíssimo. Olde. Botinha, aquela bicha não presta. Olde. A gente ressignificou a palavra, né, meus amores? Só que olde, em inglês, é velho, velha, só que a gente, amor, modificado, é a língua inglesa. Olde. Olde. Tá bom, mulher. Não é pra tomar banho, não. Ó, vamos lá. Tu é boa na cozinha? Amiga, eu dou o truque, né? O que é que tu, tipo assim, tu se garante fazer? Ovo frito. Ai, que vida. Não, mas eu faço um estrogonofezinho também, então eu sou um pouco boa. Entendi. Cuscuz. Aham. No truque. Bora começar? Como é que começa? Porque como foi a botinha que falou pra mim, ah, a gente vai fazer beiju. Não é que é tapioca. Como é que tu começa? Eu só vou pedir pra tu ligar esse fogão pra mim, que eu não tenho um costume com essas coisas, não. Deixa de mentira que você tá lá em casa e sabe ligar assim. Não, mas eu ligo, eu erro, eu... Vai, liga. É aqui, ó. Apertou aqui. Acho engraçado. Esse convidado vem pra cá, finge que não sabe ligar isso aqui. Um... Ó, no nove. Botei. Ai, pausa, mole aí, como tu não sabe, viu? Ai, tu faz o quê? Espera esquentar a frigideira, né? Não, mas ele é muito rápido, ele já vai esquentar, viu? Já, pois já, bota aqui, ó. Ai, tu não joga a manteiga primeiro, né? Não, mulher. Porque tu não bruda, né? Tu tá doida. Sabe fazer beiju não, viu? Isso, aí tu jogou aí. Aí tu dá uma passadinha. Olha! É que nem uma tapioca. Mulher, uma tapioca é porque lá a gente chama beiju. Tu para de... De caçar confusão, tá? Não, amiga. Por quê, né? Enfim, deixa eu te perguntar. Qual é teu signo, Botinha? Eu sou capricorniana, amor. Ai, a senhora é capricorniana, o signo da minha irmã. Lógico. A senhora se apaixonou fácil, né? Muita, amiga. Mas também me desapego fácil. Tu desapega fácil, mas demora pra desapegar. É, demora, mas quando eu desapego é tipo assim... Desapegou? Tu já namorou, né, Botinha? Já. Eita! Quer falar sobre ou não? Ai, eu falo, de boa. Mas foi quanto tempo teu namoro? Quase dois anos, amiga. Quase dois anos? Sim, sim, sim. Passada, Botinha. Chocada. Tá chocada, hein? Foi forte. Foi chocada. Quando a gente se conheceu, tu já namorava com ele? Onde? Por isso que eu não era solta igual hoje, né, amor? Era mesmo, a senhora era bem presazinha. Amiga, ele era escorpião. Onde? Sabe o que é babado, né? Afaracilmenta? Eu sou, mas ele era mais, amiga. Eu sei. Não, não é aquela coisa de assim, ai, eu sou, mas ele é mais. É porque ele realmente era mais. Eu não pude usar nenhum vestido curto, tá, querida? Conversa, Botinha. Onde? Tu se garante. Urra! Passa! De novo, meu, de novo. De novo. Peraí, deixa eu só pegar aqui o... Amiga, rapidão. Já fez? Já, mulher. Eu sou prática. Tá, de novo, vai. Urra, mais uma vez, vai. Urra, mais uma vez, vai. Mais uma vez. A mulher vai esfarelar todo dia o bicho. Ok. Mas também acabou com o fogão, né? Pois é. E o que é que tu gosta de comer? Uma comida que tu fala assim, ai, amiga, por mim eu comia isso todo dia. Amiga, é porque assim, o meu paladar é infantil, né? O que? Como assim, paladar infantil? Tipo assim, eu não tenho o paladar pra coisa muito refinada. Então assim, já desligou? Já desligou? Ah, tá. O mais básico pra mim é bom. Tipo arroz, batata frita e um bife. Arroz e estrogonofe. Tipo, tem que ser o básico, sabe? Eu não gosto de coisa muito chique. Ai, como é aquele arroz que é molhado, mulher? Não me conta. É, como é que arroz… Risolta essas coisas… Não. Pra lá. Tu não gosta dessas coisas. Tipo assim, comer um champignon… Não, não conta. Comer um arroz negro… Não, não conta. Comer um arroz com brócolis… Não, brócolis é igual. Tu não gosta muito de verdura… Hum. Mas tu gosta de verdura… Ô, gente. Sim, aí acabou, fez a capioca rapidinho. Acabou, sim. Mostra aqui, ó, na câmera, isso daqui. É só… Aqui, ó, desse aqui, ó. Aqui, né? Aí, jogou o pé agora uma manteiguinha. Aí, agora, gente, a gente vem com a manteiga, né? Que é bem simples. Eu gosto só com a manteiguinha, assim. Às vezes, bota um presunto, um queijo… Ó. Eita, muita, né? Vai lá, como foi rápida. Amiga, eu sou prática. Você sabe muito bem disso. É, mas demora pra se arrumar, né? É, mas é que aí é uma montação, né? Amiga, o pior é que a gente… Amiga, mas a senhora já sabe a admiração que eu tenho pela senhora. A senhora quer provar? Não, a gente vai provar. Bota mais um pouquinho de manteiga. Vale, moleque. Ah, eu gosto bem amanteigado, eu gosto bem molhado. Não, deu pra perceber. Tu gosta no seco ou tu gosta no molhado? Amiga, eu prefiro molhado, né? Eu também prefiro molhado. Não, amiga, aí a senhora… Ai, eu tô onde tomei, né? Deu um oi pro Colostel, né? Pronto, aí vai, dá uma fechada. Agora só fecha, meus amores, ó. E a senhora, a gente vai fazer igual Romeu e Julieta. Tu come de um lado, eu como do outro. Vai. Ó, mostra aqui pra câmera. Pera ainda, bota aqui. Ó, a tapioca de Botafó, bicha. Tu achou que ficou fecho, mãe. Eu achei fecho? Não, era pra ficar mais fecho porque eu tô nervosa. E eu sou sincero? Tá nervosa? Tô, amiga. Tá nervosa por quê? Porque você é um grande ícone que eu acompanho desde o começo, né? Ai, tá nervosa. Não, pera aí, então vamos lá. Tá nervosa por quê? Porque eu tô do teu lado, vó, lá no teu programa, tá doida. E o que é que tem a ver? Ai, eu fico assim, né? Grande bosta. Vamos lá. Vai, mulher. Vamos lá, abaixa aqui. Vamos abaixar. Vai. Tá nervosa. Pôde. Eu acho que faltou o... O sal, mulher. O sal, não foi? Não. Não, mas aqui, ó. Já pega um café, brinda. Um brinde pra quê, Botinha? Ai, eu amo café. Só brinda, só brinda. Só brinda. Só brinda. Só brinda. Não. Comer sozinho, você entala. Mas com café já dá pra parecer gostoso, né? Uma nota de 0 a 10. Não, vamos ver. A sala se recupou, calma. Mona. Uma nota de 0 a 10. Não, é porque a gente também esqueceu do sal, tinha sal. Eu não acho que pra mim é a pior tapioca que eu comi, não. Eu dou um sete e meio. Ah, eu gostei. Eu ia dar abaixo de 0, mas como tu deu um sete, eu vou dar um oito. Eita, abaixo de 0. Cadê essa autoestima? Não, era pra tapioca, amor, porque eu sou bela, né? Você sabe. Old. E é isso, ó. Já fizemos, já terminamos. É bom comer, mas o melhor do que comer é fofocar, né? Ô, se tu sabe, né? Tá pronta pra contar tudo? Lógico. Porque eu vou te perguntar tudo? Lógico. E eu vou contar tudo? Aquele negócio que a gente começou lá em casa, eu não vou perguntar, não. Acho que é melhor a gente deixar baixo, né? Tem coisa que é melhor a gente nem... É, tem coisa que tu sabe que é forte, né? Eu sei. Porque eu fiquei sabendo que tu não gosta do... Ah! Old. Old. Eu pergunto, depois eu quero saber disso. Posso perguntar? Ah, amiga, claro. Eu vou falar. Então, amor, melhor do que comer é fofocar. Então, agora a gente vai pro café versus café com leite. Manda roda a vinheta, Botinha. Roda a vinheta. Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar o meu café com leite? E aí? Tu aí? Tu mesmo? Tu já pegou o pato hoje? E aí, bota pó? Ainda não, pois vamos lá. Pois vamos lá. Pega o pato, pega o pato. Coen, 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 coen. Pega o pato, pega o pato. Coen, coen, coen. E pega o pato. E aí, amigo, tu já pegou o pato? Já, várias vezes. Hoje tu não pega mais. Não, às vezes ainda. De vez em quando, né? É sempre bom pegar o pato, tu sabe, né? Que é o ultimo. O ultimo, bora brindar. Eita, como brinda. Um brindar o quê? A felicidade, o sucesso e prosperidade, o dinheiro na conta. Mas era só pra uma coisa, amiga. Já vai tudo junto. Urra. Vale. O babado é o seguinte. Esse quadro aqui, quem manda é os teus seguidores. Ou seja, o pessoal mandou pra eu te perguntar, porque são dúvidas muito frequentes. Uhum. A primeira que todo mundo pergunta é, por que bota pó? Sem tu perguntar, eu já sabia que ia ser essa. Gente, bota pó é assim, é uma longa história, né? Eu comecei lá no final de 2017, 2018, não me recordo bem, a gravar conteúdos pra internet. Aí eu viralizei na cidade, mas ainda era o nome de bofe, né? Aquela coisa. Tu já começou no Instagram? Já comecei no Instagram. Ah, tá. Aí eu comecei a gravar, tipo, conteúdos de make, né? Porque eu sempre fui essa... Sempre fui. Tipo assim, desde quando eu me entendi, tipo, gente, eu sempre fui uma criança viada, afeminada. Mas agora eu sou a Alexia Brito, né? Enfim, vamos voltar lá. E aí, tipo, eu gravava vídeos no fundo do quintal, tipo, aquela coisa com o salário da minha avó. Ela falando que não era pra me pegar o salário dela, porque isso não dava futuro. E ok. Quando eu bati mil seguidores na minha cidade, eu me achei, assim, famosa em cima, amiga. Porque, tipo assim, mil seguidores, porra, no interior do Maranhão é muita coisa. Mil visualizações de história, eu me sentia mais e mais. E aí, é... A minha conta foi derrubada. Tu já perdeu conta? Já perdi seis contas, Muna. Tu já perdeu seis contas, bicha? Passada. Seis contas. Aí o nome era Alex Brito, né? Que é o meu nome morto. E daí, eu tipo, depois dessa, eu fiz mais outras contas. Aí uma chegava até 3 mil e caía. Outra chegava até 4 e caía. Tipo assim, foram seis contas perdidas. E na minha última conta, na minha última e sexta conta... Última não, porque agora eu só bota pó, né? Eu gravei um vídeo que eu falava assim, bota pó, bota pó, bota pó. E eu jogava o pó de maquiagem no meu rosto. E aí, simplesmente, esse vídeo viralizou e a conta caiu. Olha, bicha! Aí tá, eu passei seis meses afastada na internet. Tive muita crise de ansiedade. Tipo assim, fiquei muito mal. Comecei a fazer acompanhamento com o psicólogo. Aí eu decidi voltar. E quando eu voltei, eu já voltei com esse nome. Eu já voltei bota pó. E aí deu certo. Então, o bota pó é porque a senhora... Botava muito pó. Então, quer dizer que, por exemplo... Sempre estourava, tu sabe, né? Um item de maquiagem que eu não falo na tua necessaire. Amiga, hoje não pode faltar na minha necessaire. Tipo, hidratante. Eu tô amando hidratar a minha pele. Não pode faltar também o quê? Porque a pele já não é boa. Se não hidratar, tu sabe, né? Não pode faltar blush. Onde? Amo blush. E eu acho que máscara de cílios também, que eu amo. E bastante pó. E bastante pó também. Pó eu amo, mas hoje eu uso menos. Mas... Mas ainda só bota pó. Que tipo de pó tu gosta de usar? Amiga, pode indicar? Pode, amiga. Ah, então. Eu amo da Playboy, gente. É super baratinho. Custo-benefício ótimo. Tipo assim, R$15,00. E a pele fica um mimo. Que é o pó translúcido, né? Lógico. Aí o pó solto. Tem o pó solto, né? Que é o da Playboy que eu uso. E tem o da Dallius também. Que é o pó compacto que eu uso no meu rosto pra tirar o pó solto. Eita, são vários pós. São várias camadas. Eu vou pular. A segunda pergunta é... Uma blogueira que você admira? Pode falar várias, porque eu não tenho um só nome. Pode. Você que manda, amor. O programa é seu. Amiga, eu admiro a Thaynara. Porque assim, você sabe, né? Com a madrinha. A minha madrinha lá do Maranhão. Amo ela. Um beijo, Thaynara. Deixa eu só te perguntar antes de uma coisa. Como foi que nasceu essa tua amizade com a Thaynara? Amiga, então. A Thaynara se fez presente na minha vida. A partir do momento que ela viu eu acontecer na internet. Ela me deu apoio. Ela me deu força. Ela me motivou a continuar. Eu lembro que eu tava, tipo, chegando nos meus 200 mil. E aí, ela pegou e postou. Indicou o meu perfil. Mas a gente não se conhecia pessoalmente. Ela só viu um vídeo meu. Que tava viral na época. Ela repostou nos stories e indicou o meu perfil. Ela disse, gente, sigam do Maranhão. Incrível. Conteúdo legal. Muito divertido. E aí, ali eu já percebi que a forma que ela falava. Ela tava falando de uma forma carinhosa, sabe? E aí, eu lembro que quando eu fui pra São Luís. Ela tava lá. Tipo, porque Thaynara vive nos quatro cantos do Brasil. Então, assim, ela tava lá em São Luís. Aí eu falei, tá, eu tô aqui em São Luís. E aí, ela me chamou pra ir pra casa dela. Ela fez um evento. Fez comida, assim, tipo camaranhense. Aí, a gente fez todo um rolê. Dançou Pega o Pato juntas. E ela fez uma meta pra mim. Bater 300 mil seguidores no Instagram. Que a gente ia dançar Pega o Pato na rotatória. Em frente à casa dela. Então, aconteceu todo um bafo, assim. E ela mora no meu coração. Todo um buchão. E depois disso, eu fui embaixadora do maior evento de São João do Brasil. Que é o São João da Thay. Biiiicha! Tu tem lação para que tu é embaixadora, bicha! Ai! Ah, essa eu quero saber. Um item de moda que você ama. Eu amo... Não, eu não amava. Mas eu tô amando bermuda jeans. Bermuda jeans? Não, tu não amava. Não, eu não amava. Porque assim, amiga, a gente... Pelo menos eu. Eu tenho várias disforias, né? Então, tudo que fosse mais parecido com o masculino, pra mim, eu ia estar parecendo um homem. Fala pro pessoal o que é disforia. Disforia, gente, é quando você tem uma distorção da sua imagem. Tipo assim, você não se vê. Você se vê diferente do que as pessoas te veem, sabe? Eu acho que é basicamente isso. E quando eu usava bermuda jeans, eu tive que me desafiar. Porque, tipo assim, eu nunca me via usando bermuda jeans. Eu disse, gente, eu preciso usar. Eu vou me desafiar e eu vou conseguir. Porque assim, se uma cis usa, por que uma trans não pode usar? E vai ficar parecida com um homem? Me poupem. Então, fui lá e usei. E entreguei no meu feed, tu viu, né? E uma coisa que tem que ser falada é que roupa não tem gênero. Tem gênero. Tá? Você pode usar roupas que você quer. É, olde. E um item de moda que você ama? Não odeia. Não, o que você... Ah, é, o item de moda que você odeia. Que tu já falou que tu ama, né, bermuda? Eu odeio sapatilha, mas eu vou usar. Tu usa sapatilha? Eu comprei uma esses dias. Porque, tipo assim, eu odeio, mas... É tendência e eu vou usar pra entregar. Ó... E a senhora entrega? Agora essa, eu acho que muitas pessoas te fazem, né? Por exemplo, a senhora... A senhora nasce de criada no Maranhão. Sim. Amo Maranhão, gente. Por que você saiu do Maranhão? Amiga... Eu saí do Maranhão, mas o Maranhão não saiu do meu coração. Entende? Então, eu só quis respirar algo novo. Quis viver algo novo. O Maranhão sempre vai viver em mim. Eu sou maranhense. Foi onde eu nasci. Então, eu acho que o Maranhão nunca vai sair de mim. É isso. Eu tô em Goiânia, mas é justamente pra facilitar essa possibilidade pra São Paulo. Sabe? Porque é muito pertinho, gente. Tipo assim, é 12 horas de ônibus e eu já tô em São Paulo. De Bacabal pra cá, tipo, é quatro dias. Então, assim, é impossível. Eu mudei pra Goiânia mesmo pra facilitar a minha vida, sabe? Pra facilitar essa questão de moda também. Porque querendo ou não, Goiânia também é um polo de moda muito forte, né? E aí também, querendo ou não, a moda em Goiânia é mais acessível. Porque tem a 44, que as roupas são baratinhas. Aqui em São Paulo tem o braz, que dá pra gente montar muita coisa legal. Tem vários brechóis. Então, isso facilita a minha vida na moda. É quanto tempo, assim, de viagem do Maranhão pra São Paulo? Amiga, eu acho que provavelmente são quatro dias. Não, de avião. Não, de avião é... Chega no mesmo dia, né? Não, mas é quatro horas, três horas. Amiga, depende muito do voo. Porque, tipo, tem voo que tem conexão, tem voo que é direto. Mas não, voos sem conexão. Ah, eu não sei quanto tempo é. Mas quanto é de Goiânia pra São Paulo? De Goiânia pra São Paulo é, tipo, duzentos e pouco. De ônibus. Eu tô perguntando a questão da hora. Doze horas. Da hora que, a hora que você vai sair... Ei, calma. Não, peraí, não, peraí. Calma. Doze horas, doze horas. Doze horas de avião? Não, de ônibus. Ah, tu vem de ônibus. Ai, foi, eu que perguntei errado. Olha aí. Eita apresentadora. Sim, aí... Mas vamos lá. É inegável também a gente falar que São Paulo é um lugar que, tipo assim, a gente não precisa estar. Aqui tem muitas possibilidades pra gente fazer, né, amiga? Você viu, né? E outra coisa, é muito bizarro porque na maioria das vezes quando a gente conversa sobre a nossa vida, né, a senhora fala muito do Maranhão. A senhora sempre fala, ai, amiga, que saudade do Maranhão. Ai, amiga, que saudade da minha avó. A senhora sente muita falta, né? Ai, amiga, eu sinto saudade porque, tipo assim, foi o lugar que eu nasci e me criei. E que dali também eu consegui mostrar a minha arte, sabe, quem eu sou pro mundo. Então o Maranhão significa muito pra mim. Eu acho que faz parte da pessoa que eu sou. Tipo assim, eu sou muito maranhense, gente. Maranhense raiz, assim. Eu amo o Maranhão, eu amo a comida de lá. Eu tô aqui em São Paulo, mas eu tô sentindo muita falta da comida maranhense, sabe? Porque tem um sabor diferente. Não! O Nordeste entrega. Eu, tipo assim, eu acordo ela todos os dias, né? Você que me acompanha no Instagram, você já vê o que eu faço com essa bonita aqui, desde a hora que acorda. E aí toda a vida eu pergunto, amiga, você quer almoçar o quê? Aí tu diz que tu queria um arroz de... Cuxá, gente. O que é isso? Amiga, cuxá vem da folha do pé de vinagreira. Aí depois que tá feito, vira o cuxá, né? O arroz de cuxá, o cuxá. Então se tiver arroz de cuxá, tu come todo dia. Hoje é uma delícia, querida. Feio. É tudo. Pois eu vou querer comer quando eu for lá. Pede pro editor botar uma foto do prato de arroz de cuxá. Pode botar aqui, diretor, editor. Pra as pessoas verem. Urra! A última pergunta é, três ícones fashions que você ama? Porque a senhora é um ícone fashion, mas três que você se inspira? Amiga, eu me inspiro muito na mamãe, na Urias, porque pra mim ela é uma das maiores it girls desse país. Eu me inspiro também na Malu Borges, que eu amo. Ela é muito icônica. E na Laura Brito. Nossa, a Laura fecha, né? A Laura fecha. A Laura é mãe. Meu amor, é um trisal babadeiro, tá? É, é um trisal icônico, gente. Urias, Malu e Laura. Nossa! Babilônicas essas, viu? É, querida, ela responde tudo, né? A senhora não tem papas na língua, né? Não. Tem alguma coisa que tu não responderia? Tem. E eu sei o que é. E é por isso que a gente vai pro adoça ou não adoça. Tu tá doce ou amarga? Hoje eu tô bem docinha. Só pra molhar, só pra molhar. Ai que delícia, ai que delícia. Mas aqui é o adoça ou não adoça. Então o babado é, eu vou te dar nomes aqui e você vai me dizer se você coloca um açucazinho assim no café dessa pessoa, tá bom? E por quê? Tá. Pode começar? Pode. Tá preparada? Sim. Primeiro nome, Taynara Ogê, adoça ou não adoça? Amor, essa eu jogo a fábrica de açúcar, adoça, porque ela é o amor da minha vida. Eu considero Taynara Ogê muito, muito, muito assim. E a Arley sempre fala, ai amiga, quando você fala dela, você fala de uma forma tão carinhosa. Mas é porque realmente eu tenho esse carinho por Taynara. Ela me deu assim, uma... Ela me deu a faca e o queijo. E eu tô ralando esse queijo até hoje, meu amor. Porque é assim, né? A gente recebe, mas a gente também tem que ralar. Mas assim, Taynara é minha mãezinha. Tipo assim, faz muito pelo Maranhão, icônica. Beijo, Taynara. Taynara, você é tudo, viu? Te amo! Você é tudo, Tay. Você é tudo. E próximo ano eu quero ir pro São João da Tay, tá? Lógico. Adoça ou não adoça para Sabrina Sato? Ai, eu adoço. Sabrina é tudo, amiga. Eu fiquei em pânico. Porque quando eu fui receber o meu prêmio Glamour, ela tava com uma das apresentadoras. Ela me dá quebrada, então eu já fiquei muito nervosa. Porque tipo assim, amor, a gente sabe que Sabrina Sato é um ícone, tipo... E quando eu falo ícone, eu não tô falando de números. Eu não tô falando de fama, eu tô falando da pessoa que ela é. O nome Sabrina Sato é forte, ela é forte. Ela entrega, sabe? Então eu acho que Sabrina Sato é um ícone. Ela me tratou super bem de dar premiação. Ela é a Alexia Brito, te amo. E depois da premiação, ela simplesmente me seguiu no Instagram. Quando ela me seguiu, eu passei mal. Então assim, Sabrina Sato, eu adoço super. Eu não sei se você sabe, mas ela é minha mãe. Lógico, ela é tudo, né? E a gente se parece, né? Tu sabe? Não, aí é forte, amiga. A doça... Eu sei que tá a cadelinha dela. A doça é uma doça para Urias. Eu jogo um quilo! Pau de azúcar, amor. Eu amo a Urias. Ela é icônica, gente. Assim, me inspira muito. Me inspira como mulher, como artista, como pessoa. E sempre que eu encontro ela, a gente tem uma troca bem legal. E o meu sonho, né? Era assistir um show dela. Tipo assim... Aí ela foi pra Goiânia, em um dos festivais que teve lá. E eu assisti esse show. Nossa, parecia que eu tava vendo assim... Sabe? Eu gosto de ter esse meu lado fã. Mesmo que eu conheça a pessoa, eu... Preservo esse lado fã. Você admira a pessoa. É, porque eu admiro. Eu acho que isso é gostoso, sabe? E eu sinto que ela também tem um... Eu sinto que esse carinho é recíproco. E essa admiração é recíproca. Porque toda vez que ela me vem a um lugar, ela me abraça. Ela fica feliz. Quando ela tava descendo do palco, que ela me viu. Ela já deu um sorriso. Ela me chamou pro camarim. A gente conversou. Então, assim... É minha mãezona. Eu admiro muito a Urias, assim. Tu sabe, né? Que eu passo o dia no Fijão. Mona, que mulher bela. Mona, que bicha bela. Mona, que corpo. Mona, que rosto. Mona, que olhar. Adoça ou não adoça para Pabllo Vittar? Ai, lógico. Eu derramo um balde de açúcar, né, more? Porque a mãe é tudo. Tipo assim, gente. Eu lembro que a Pabllo começou a me seguir. E eu vejo que, tipo assim... Uma coisa é você falar que você é fã. E que você gosta da pessoa. E outra é você ser real. E eu sinto que a Pabllo tem essa admiração. E ela gosta de mim. Porque, gente, ela interage nas minhas histórias. Eu fico chocada. Porque, tipo assim... Ai, uma coisa é você dizer assim. Ai, eu sou fã. Eu gosto. É super legal. E cagar. Mas ela interage. Ela fala assim... Ai, eu amo quando tu dança isso. Ai... Eita, botinha afrontosa. Eita, não sei o quê. Tipo, a Yarlene também. Tu sabe que tu responde as minhas histórias horrores, né? Onde? Então, eu amo isso, gente. Porque pra mim, falar tem que ser. Tipo, quando eu falo que eu sou fã da pessoa... Nossa, é porque eu realmente sou muito fã. Adoça ou não adoça para Juliette? Ai, eu adoço. Eu adoço pra Ju. Eu gosto dela. Ela te deu um vestido, né? Ela é mara. Tipo assim, admirei muito a trajetória dela no programa. Ela me mandou o vestido que ela usou nos melhores do ano. Do Faustão? Do Faustão. Ela te mandou? Me mandou. Chegou? Chegou, amiga. Era o vestido dela real. Tinha o cheiro dela ainda. Morta! E eu fiquei chocada que eu... Ai, imaginei assim... Nossa, a Juliette deve ter o corpão, né? Deve ser trabalhada. Mona, mas o vestido coube certinho em mim. Tipo assim, sem ajuste nenhum. Tem até a foto no meu vídeo, querida. Se quiser mandar o editor colocar aí, pode colocar. Bota aí, editor. Bota a botinha, Vi. Eita, como tá pedindo pro editor. Eita, como o editor gosta. Que testreja. Meu amor, você tá bem docinha, tá? Onde? Eu amei. Agora, pra finalizar, minha avó. Sua avó, no caso, né? Amiga, eu adoço super, mas vamos com calma. Porque a minha avó tá pré-diabética, entende? Então a gente tem que ir com mais calma aí. Mas eu adoço super pra minha avó. Porque assim, ela é o amor da minha vida. A minha avó, a gente me cria desde dois anos de idade. Então eu acho que agora é a hora de ter essa... Não considero uma troca, mas essa reciprocidade, sabe? De tudo que ela fez pra mim. Agora é hora... É a hora de eu retribuir tudo pra ela, sabe? Eu acho que a minha avó é um grande ícone da minha vida. Eu tenho vários ícones que me... Que eu me inspiro. Mas eu acho que a minha maior inspiração, a minha inspiração máster, é a minha avó. Porque a minha avó, ela é de uma força. Ela é de uma coragem, assim. Ela é de uma ignorância. Mas eu sinto que a ignorância dela é uma armadura pra ela se defender de tudo que ela já passou. E assim, a minha avó, ela é icônica, gente. Ela é um amor de pessoa. Vocês, na internet, conhecem esse lado mais ignorante dela. Mas ela tem um lado carinhoso também, que eu pude conhecer algumas vezes. Poucas vezes, porque ela não é muito aberta. Mas a minha avó é maravilhosa. Eu adosso super. Eu amo a minha avó. A gente é muito amiga. Tipo, amiga de tudo, assim. Amiga, ela sabe quando foi que eu perdi a minha vida de idade. Ela sabe tudo. Eu conto até como eu fiz pra ela os bafos. Eu conto tudo. E ela é super aberta. A gente tem essa relação saudável de contar. Ela não é tão aberta, às vezes, porque ela fica muito fechada. Mas a gente tá construindo. Eu acho que é uma construção, sabe? Mas eu sou muito aberta com ela e a gente se dá super bem. Ai, que tudo. Amiga, a senhora adoçou babado? Adocei. A senhora não ia adoçar, não. Não, mas a senhora sabe que eu sou adocicada. É, o pior. O pior é que a senhora é toda docinha, né? Pra falar que eu não gosto, eu realmente tenho que não gostar. É, é muito difícil a senhora realmente não gostar de alguém. E aí, vamos pro último? Vamos. Que o último é o bate-bate. Vamos. Tá pronta pra bater? Tô pronta pra bater, pra chicotear. Vai quebrar! Tá preparada? Tô. Tá pronta? Eu sou preparada. A senhora já nasceu pronta, né? Sim. Esse aqui é ligeiro bala, tá? É tipo papufo. É, papufa. Porque tem gente que vem aqui e eu pergunto. Ah, isso aqui é. A pessoa contou uma história. Não que esteja errado. Mas isso aqui é pra ser mais rápido, entendeu? Eu quero ver o que é que vem na tua consciência. Eu falei o que vem de primeiro na tua cabeça. Então, bora começar? Vamos. Bota pó, três, dois, um... Uma letra. Tá. Um número? Um. Uma cor? Vermelho. Um medo? Ser presa. Um sonho? Casa própria. Uma bebida? Gin. Um ídolo? Urias. Uma qualidade? Boa. Um defeito? A pegada. Complete a frase olhando pra aquela câmera. Eu sou... Botinha, bota poeira e bota doura de pó. Ah, querida. E sempre vai ser bela, né, querida? Ah, e sempre bela. Ó, eu tenho uma admiração muito grande da senhora. Eu acho que eu consigo ver na senhora, a gente fala muito sobre isso, né? E eu quero muito deixar isso claro e registrado pro resto da minha vida. Eu vejo coisas na senhora que eu sinto que a senhora, infelizmente, não vê. Mas a senhora, assim, pra mim, a senhora é amor, a senhora é coragem. A senhora sempre me coloca lá na frente, lá em cima. Quando eu meio que tô triste, a senhora sempre me levanta. Bora, bicho, acorda. Levanta essa cabeça. E eu fico, às vezes, muito feliz de ter você. Às vezes, não. Eu fico muito feliz de ter você na minha vida, porque você é amiga, tipo... É parceira, conselheira, amiga. Tem esse coração que é muito docinha. Às vezes, é doce demais, mas você chega a dar raiva. Porque o pessoal adora se aproveitar de você. Mas eu acho que essa é a sua essência. Eu acho que é isso que faz ser quem você é, sabe? E é isso, eu te admiro. Eu tenho orgulho de ser seu amigo. E pra mim, é uma honra poder dizer que a botinha está na minha casa. Porque eu acho que eu olho pra você e vejo que daqui a uns anos, você vai ser, tipo assim, uma referência da moda. Já é uma referência como mulher. Uma referência no ramo da beleza. E é isso, eu te amo muito, muito, muito. E muito obrigado por a gente compartilhar com o mundo essa pessoa maravilhosa que você é. E é muito difícil a gente ser amorosa assim. É difícil. Não, e o pior é que agora eu tô nessa vibe de amor. Não, mas você tá nessa vibe mais amorosa, mais clean, né? Eu tô amando. E não acabou, tá? Tem um presente que eu dou pra cada convidado. Ai, eu quero! Que é a minha xícara pra você tomar no meu caneco. Vamos repaginar da próxima uma taça, hein? Ah, do que uma taça, né? Não, mas eu quero, amiga. Não, vamos, vamos. Eu acho que o importante é ser lembrada, sabe? Independente do que seja. Gostei. Vamos mostrar, né? Pode mostrar. Lógico. É tudo seu, amor. Você mostra tudo. Olha a menina, é chique, viu? Olha. Esse programa tem... Old. Old. Olha, gente. Ai, que linda. Ainda tem um rabinho na xícara. Olha, tem um rabo, bicha. Olha. Sempre tem a decoração, né? Tem. A comunidade sempre enfeita, né? Eu amo isso. Sempre enfeita, né? Olha aí, gente. Todas as redes sociais do Botinha estão aqui. Curte, dá like, que é a mesma coisa de curtir. Compartilha, se inscreve no canal. Não pode esquecer... Gente, se inscreve no canal. E outra coisa... Não, eu posso falar agora? Se inscreve no canal, gente. Compartilha esse vídeo. Engajem, porque isso aqui é o sonho. Era e é o sonho do meu amigo. Eu sei disso, porque ele já compartilhou isso comigo. E quando ele fez o primeiro episódio desse programa, eu sei o quanto orgulhoso ele ficou. Então, assim, engajem pra ajudar o corre dele, tá? Ai, eu amei! É isso. Um beijo, um cheiro. E comenta aqui quem são os próximos convidados que você quer. Amiga, chama essa pessoa. Quem você quer que eu entrevista? Ai, eu quero a Thay Narusei e a Laura Brito aqui. Amiga, chama. Imagina a Aurias. Ai, Aurias. Auriana! Você vai chamar a Aurias e você vai vir assistir? Lógico que eu quero assistir ao vivo. Hahaha! É isso. Um beijo, cheiro e café com leite com ela. Bota porra. Vai quebrar! Z.? Exactly. Minha amiga えi ai… Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar meu café com leite? Zinho?